A Nessa não saberá se quando for se aposentar, estas empresas não terão falido e não terão também desviado o nosso dinheiro. Então é um prazer aqui trazer essa proposta que é muito simples, que os senhores abrazem e repassem para os seus conhecidos, seus amigos, para que a gente possa ver isso um dia, que a gente gostaria de ver logo, isso o mais urgente possível, essa proposta implementada. Então o microfone fica aberto a todos que queiram se manifestar com relação à reforma da Previdência. Muito obrigada. Muito obrigado, provisor.